Bom dia, boa tarde meus amores, eu sou o Marco Henrique de Bom Filho da Baianinha e esse é mais um vídeo meu, pessoal, hoje o meu almoço é esse daqui, vou estar mostrando para vocês, feijão e ovo e farinha, então vou começar a comer que eu já estou, não estou atrasado, mas eu quero adiantar o arroz, e eu ia cozinhar um arroz pessoal, porém, eu não cozinhei porque, como tem muita coisa para fazer aqui, tem muita roupa, muito prato para lavar, então eu vou estar com medo, não adiantando, né, tem um banheiro para lavar ainda, que eu lavei o interior da casa, mas não lavei ainda o banheiro todo, então, hoje eu ia cozinhar, pessoal, vocês estão percebendo, né, o novo cenário aqui, né, que é o meu aqui agora, tem uma mesinha, que é a mesma que eu compartilho a TV, e é na minha, na minha sala, na minha sala não, o meu quarto, por enquanto, né, em breve eu estava querendo comprar um mesa, para botar na sala para estar almoçando com vocês, né, mas enquanto eu não tenho, o meu lugar de almoço é esse, e por que eu não cozei arroz, porque, devido ao vídeo anterior, você pode ver, né, a queda de luz, então eu resolvi não cozinhar, né, eu ia estar adiantando ontem, cozinhando, logo para hoje, mas, ontem eu estava muito exausto, pessoal, E aí, acabei chegando no meu trabalho, 15 minutos atrasado, né, porque, cansado demais, quando eu fui ver, passei da hora um pouco E aí, eu ia estar cozinhando um arroz agora, mas, tem muita coisa para adiantar, né, é, nem no trabalho, nem no intervalo, a gente descansa, eu vou, ter que, arrumar as coisas, limpar, lavar um pouco de coisa ainda, e, na noite, que é a hora que dá para adiantar, E eu vou estar indo para o colégio, né, então, o tempo é curto, mas, está gostoso, está muito bom, muitas pessoas já comeram, né, é uma comida rápida, é uma comida, Um, um, um ovo que tem muito tempo que eu comi, pessoal, realmente, tem um, deixa eu ver, eu acho que tem, quase, eu acho que tem mais de meio que eu comi ovo, é uma comida que eu gosto muito, ó, ovo, é, frango e peixe, são as comidas que eu mais gosto, É, carne, eu como assim, mas não gosto muito, então, como me mudei, eu deixei, comprei uma carne, lá no meu trabalho, e deixei lá na geladeira da minha tia, ó, Aí, eu falei, hoje, vou estar gravando a carninha, né, para mostrar para vocês, porém, é, Cheguei lá na minha tia, minha tia não estava lá, aí eu falei, é, então, vou ter que fazer uma comida rápida, aí eu fui, tem até um frango dentro da geladeira, mas está congelado, até as frases congelaram, e tem, é, salsicha e... E calabresa, porém, é, calabresa, é, porém, aqui eu acho mais gostoso, né, e adianta mais, o ovo não sai só se coisou, né, mas eu gosto assim, e eu realmente, quando eu frito, eu gosto de mexer tudinho, de misturar, eu acho que é mais gostoso. E aí, também, eu quero começar um, um vídeo, o pessoal até falou, né, que eu tenho uma mania de, dar conversando, e bota a mão no nariz, agora que tu percebeu, é mesmo, quando eu estou em vídeo, né, de vez em quando faz isso aqui, não sei porquê, mas, é, é, é um comentário, né, que, comentário lá no meu, no meu vídeo, da lasanha, porque minha mãe fez uma lasanha, ó, e aí, ela gravou, aí eu fui também gravei, aí a, a moça falou bem assim, eu não tô criticando, sabe, só tô querendo explicar, porque ela falou, ah, eu gosto de vocês três, porém, grava diferente, tá, tá sendo muito repetitivo, né, porém, eu gravo a minha vida, né, tipo assim, é, se a nossa realidade é a mesma, a da minha, a da minha mãe, e é do meu padrasto, então, não posso mudar a minha realidade pra agradar, sabe, porque, realmente, eu queria, eu queria, eu queria, eu queria tá, ter tempo pra cozinhar outras coisas, eu queria ter um prato, é, mais gostoso, né, um prato melhor pra tá manchando pra você, mas, é minha realidade, eu não posso mudar, né, então, aqui, eu trago o que eu vivo, é, é, é que nem lasanha, lasanha, como eu falei, eu comi duas vezes na vida, lasanha, comi, é, terceiro vídeo aí, terceiro vídeo atrás, eu acho que é o segundo, quem não viu, vai ver lá, é, é, eu comi, eu não poderia deixar de gravar, porque, é um prato especial pra mim, pra vocês pode ser repetitivo, porque minha mãe gravou, eu também fui lá e gravei, mas, é, todo momento que eu for comer é uma coisa diferente, eu vou estar repassando pra vocês, independente de que minha mãe gravou, gravou, é, meu pais acho que gravou, é, foi minha, foi um dia de minha folga, né, no domingo, então, eu fui pra lá, eu adiantei minhas coisas aqui da mudança e fui pra lá, e lá, cheguei lá, tinha lasanha, eu não ia tarde, deixando pra gravar, entendeu, então, eu não lembro quem foi que falou isso aí, não tô criticando, né, acaba sendo repetitivo, mas eu não posso mudar, é que na minha rotina, é, o tempo que eu tenho, vocês sabem que eu gravo de tudo, vou na minha avó, gravo, veja se eu mesmo trabalhando, gravo, que na minha mudança eu gravei, porém, é, o meu tempo que eu tenho com vocês, a noite eu tô estudando, o meu tempo que eu tenho com vocês é no horário de almoço, o horário de almoço que eu vou ter, é, comendo com vocês, então, eu não vou tá, não tenho tempo pra tá explorando a cidade direto, fui passear com minha avó, gravei, mas o tempo que eu tenho é o intervalo, né, que eu vou tá, eu gravo pra ocupar, vocês verem, eu venho descansar, venho gravar, é, chega a noite hoje, não dá tempo que eu faço live ainda, muitos de vocês sabem, então, não dá pra tá mudando muito, né, realmente, até agora é a minha realidade que eu tenho, tempo pra mim, é urso, não tem quase tempo pra nada, né, então é isso, que nem agora mesmo, agora eu vou comer aqui, seria muito, seria muito descansar, deletar, relaxar, mas, se a gente for descansar, a gente não adianta nada, se a gente for, ficar parado, né, realmente não adianta nada, então, tem que se mexer, tem que se mexer, tá esperando pra frente, eu tô gravando aqui agora, e é isso aí, pra quem falou isso aí, né, não tô criticando, só tô explicando, entendeu, eu queria muito, ter um tempo o dia todo, pra estar gravando com vocês, eu queria muito, muito de verdade, mas, infelizmente não tenho, e quem tá vendo aí, né, eu tô de tripé novo, tiro bem aí, da minha escrita, Jack, Paula Jaqueline, e, tá sendo muito útil, né, pro meu trabalho, realmente, muito, muito, agradecendo muito a esse presente, a ela, e a Priscila, que mandou o Mimos pra mim, né, tá bom, então é isso, é, eu, eu queria explicar isso aí, né, porque, realmente, quando eu vejo como é que ela é assim, né, eu não gosto de falar nada, só que, é, a gente tem que falar um pouquinho, né, porque as pessoas acham que, é, eu tô aproveitando o vídeo da, como o suco da minha mãe, pra tá pegando, pra mim, não, eu tô passando o que eu vivo, que nem agora, agora eu tô almoçando, rápido, né, pra adiantar o lado, e gravando pra vocês, se eu for ficar na zona de conforto, eu não vou adiantar nada, vai acabar, que eu não vou dar uma na casa, nem nada, então, a gente brasileira, né, sabe como é a luta, não pode parar, direto na maneira, e, é, eu queria muito, olha, hoje, eu queria cozinhar uma carne, não cozei por quê, tava trancado, porém, o tempo também, agora, não ia dar, nem o arroz eu cozei, quando dá pra cozear, é lá pra 11 horas da noite, e eu tô com muito exaustivo, né, muito cansado, então, é isso que eu vou falar pra vocês, e também agradecer muito, né, muito, que eu sei que tem muita gente comigo, aí, até ela mesmo, ela falou que, gosta dos meus vídeos, né, eu até entendo, mas, é minha realidade, agradecer muito a vocês, aí, eu tô com 4.298, falta 2 inscritos pra 4.3, né, rumo ao 5K, fé em Deus, eu tô muito agradecido, pessoal, que me trouxe chover agora, né, vocês não estão ouvindo, eu trabalho na chuva, agradecer muito a vocês, por estar compartilhando, por estar se inscrevendo no meu canal, por estar curtindo, de verdade, de coração, eu tô muito agradecido por isso, né, que meu canal posso estar crescendo muito, e eu posso estar ajudando, né, muitas pessoas que, eu pretendo muito ajudar, que nem eu sempre ajudei, né, eu não comentei ainda, eu já comentei já, no, aqui, nessa plataforma, mas, muitas pessoas não ouviram, né, não é que eu, não ajudava, agora que eu tomei esse tempo, né, mas, eu sempre gostei de, fazer, é, fazer, caridade não, como é que fala, não esqueci, é, distribuir alimento, né, para os mendigos, porém, eu sempre fiquei sozinho, só que agora, estruturalmente, né, no meu primeiro ganho, eu pretendo muito, é, fazer isso aí, quando eu começar a receber, eu tô, pretendo muito, porque agora eu tô muito apertado, né, é, tô devendo dois celulares, um que é meu, e outro que é roubado, então, no meu primeiro pegamento, eu pretendo fazer isso aí, né, porque é Deus me ajudando aqui, e eu ajudando o próximo, e eu não tô fazendo, eu não vou fazer isso aí, porque, por causa de canal, eu só vou tá, mostrar pra vocês, né, que, qualquer um pode ajudar, com qualquer valor, eu, eu ajudei com, foi três e poucos reais, pessoal, que, eu fui, tava trabalhando, na praia, na época, aí eu fui, peguei, mandei minha mãe fazer, onze quentinha, deu pra onze quentinha, ela tá de pró, até até o vídeo, há muito tempo, tem um ano e meio, mais ou menos, e aí eu saí distribuindo essa quentinha, né, daqui até a zona norte, é, resumindo, foi quase vinte quilômetros, né, eu andando, com essas onze quentinha, distribuindo, para os moradores, sozinho, né, e é uma coisa que eu não, eu não, é, eu nunca falei, nem para os meus amigos, né, que eu fiz isso, porque, realmente, eu fiz de coração, e para que, Deus possa estar, minha visão, né, porque eu tinha conseguido, um trabalho, na cabana, então, o primeiro dinheiro que eu recebi, né, eu fui lá e fiz isso, então, primeiro pagamento do YouTube, eu pretendo fazer isso, né, ajudar muitas pessoas, pessoal, não para, estar ganhando visualização no YouTube, e sim, para mostrar a vocês, cada um, com qualquer valor, pode ajudar, qualquer um, para quem não tem nada, qualquer valor é dinheiro, qualquer, para quem não tem um almoço, não tem uma janta, né, qualquer comida, para eles, é uma refeição enorme, para quem não tem um, é, um lençol, um cobertor para dormir, né, que mora na rua, qualquer um que você não usa, você pode estar doando para eles, ali é um, é um, como é que falar, é um cobertor para eles, novo, vocês sabem disso, né, tem muita gente passando dificuldade, e é isso, hoje, vou lá para argumentar essas coisas, né, e agradecer muito, eu peço para quem é novo aí, né, se inscreve no meu canal, para quem, está assistindo o vídeo aí, curta, eu parti pessoal, e outra coisa também, que estamos pedindo muito, né, toda vez no meu vídeo, eu deixo, o meu, o meu Instagram, na descrição, então, vocês vão lá pessoal, na, segue lá no meu estragado, arroba, marcospl, 178, segue lá também, e, se inscreva no canal, para quem não, eu vou, os comentários que partiam, e é isso pessoal, vou terminar de comer aqui, beber um suco, e pão na viola, né, adiantar o lado, e espero que tenha gostado, né, esse, para o meu vídeo de hoje, está muito bom, muito bom, muito bom, amanhã, eu espero muito, estar gravando um vídeo, cozinhando uma carne de panela, eu não sei, se vai dar tempo, hoje não é gato, porque hoje, eu vou ter que estudar, então, ontem não teve aula, adiantar minha mudança, hoje, realmente, eu não sei, se eu falei lá, para o ano, quase meia noite, né, então, vou ver, o que vai dar, né, já acabei, até o próximo vídeo, estou muito agradecido, né, por essa refeição de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo para quem ficou, né, até o próximo vídeo, curte, se inscreva, comente, compartilhe, segue na nossa, arroba, marcos, pelo 78, e pode chamar no direct, que eu vou estar respondendo todo mundo, no meu tempo, né, então, é isso, é só um beijo, fica até mais, um beijo, e até o próximo vídeo, tchau, tchau,